Fala rapaziada, aqui é a Trial Games, hoje estamos com um joguinho do Hitman, vamos ver como é que a gente sai, e se vocês estão me escutando né, porque eu estou tentando fazer esse áudio funcionar, aí deu certo, só funciona com o meu fone de ouvido do meu computador, então vamos lá, olha que eu sei que está prestando, vamos para o jogo, nossa missão basicamente é assassinar um casal do mundo da moda que eles estão meipilando, e vai ser muito difícil porque nós estamos em um evento deles, onde está repleto de pessoas e de seguranças, e eu não conheço o mapa nem a Pau Juvenal, beleza tio, meu filho está aqui do meu lado, tem um ventilador, então pode ter um pouquinho de ruído, esse é o caboclo que nós vamos se matar, e tem a mulher dele que é a pirâmide principal, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o volume, então esse cara nós temos que matar, sem que ninguém veja, então puta, não sei que nem que faz isso, mas não, é isso, é isso, é isso, eu não conheço o pessoal, eu acho que não tem algo de ruído, podemos pegar roupas e tal, vamos ver como está o salão, o salão repleto, aqui vai ser rezado de paz e tal, muito bonito, e eu não posso fazer sem as coisas, se eu fazer isso aqui ó, as pessoas vão olhar para mim, E eu vou ser marcado Olha, ele quer começar Olha aí, ó Realmente muito bonito aqui o desfile Vai vir um modelo ali agora Só não tá mais bonito Que não fica essa Esses papelzinhos de papel Que já vai ser no chão No piso aí do desfile, né E não tem mais a visão pra minha pessoa Não sei porquê, cara Ou eu que não sei colocar, sei lá Lá vem a primeira Tá aí, a lorinha, bonitinha Meu filho tá com a espada do Minecraft Por isso tá tendo essa zoada tudo aí Lá vem a outra Ah, já é outro vestido Para com isso, Ian Você tá zoada, cara? Brinca aí na sala, brinca Vamos ver aqui algumas seguranças Será que tá limpando ali as roupas? O que é que tem aqui? Opa, eu posso ir por aqui Opa Posso ver que ela vai se cair aqui? Opa Pegar a roupa dele Trazer ele pra cá E falou, cara Ah, essa é a pilantra principal, parece Tá com cara Tá com cara, viu Tá com cara, viu Eu acho que é ela aqui mesmo, viu Quer ver Ah, não, ela é morena Ah, não, ela é morena Não tem como salvar assim Ai, tem, né Ai, que mais fácil E eu morrendo direto e voltando pro começo, olha Então, beleza Salvou aqui, olha Maquetezinha, cara Pegar, moeda Pegar, moeda Pior que tem tanta coisa aqui, mano Ó, o foda que eles querem aqui, ó Ele é da maquiagem, né Da charme ali Aí eu não posso sair dali Se for pra outro canto Eu sou descoberto Muito rápido, né Foda Tem que achar o cara certo Pra poder Pegar o disfarce dele Aqui já cozinhei Vamos descobrir também Hoje eu vou pegar Esse cara aqui Tá vendo O que é que eu não botei onde guardar esse cara, ó O que é que eu não botei onde guardar esse cara, ó Ah, daqui achei Ah, daqui achei Fica aí, parceiro. Pode ficar aí de boa. Vamos lá, né? Agora acho que eu posso entrar nessa área. Sem causar tanto alvoroço. Eu tinha que pegar um traje daquele ali. Aquele ali é os fodões. Pegando aquele ali, eu tô feito. Eita aqui. Oh, wow. Eu nunca vou fazer isso. O que é isso? É isso que é um fio. Você não pode me enxergar? Não pode me enxergar? Não pode me enxergar. 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 E aí, filhote? 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 oi? eu não sei eu dou já cara vamo lá rapaziada, eu caí pra quarta divisão, aqui eu to mal pra caralho é ah deixa eu ver uma coisa aqui então eu acabei caindo pra quarta divisão eu acabei caindo pra quarta divisão e vamo ter que subir pra poder recuperar essa bagaça aí que tá o negócio tá feio ó eu não to jogando com o Cristiano Ronaldo porque né claro ele saiu de Ronaldo então eu to jogando com o Cristiano Ronaldo eu to jogando com o Asensio mas como aqui ó, foi 17 que eu coloco ele as vezes pra ter né tem nada a ver isso tem 19 que eu vou ter que reaprender pra jogar o sono da peste o 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 e para quem não conhece nada da Polônia esse é um dos grandes craques daquele país hoje um dos melhores jogadores da liga Lewandowski excelente jogador Tiagão com ele campo a gente tem a garantia que vai assistir um grande jogo hoje Benzema tá aí um baita jogador um dos super craques do clube da liga cai quando ele pega na bola é melhor todo mundo ficar esperto porque ele consegue entortar a perna de qualquer um cai para qualquer lado é fera eu considero ele hoje um atacante completo Tiagão a zaga treme quando ele chega com a bola dominada a o o e a uma vida manda a bola pra área eu não gosto de jogar assim na faculdade da prisão porque eu sei que eu posso entender mais cara parece a defesa no meio do caminho sem vontade sei lá isso acontece com alguém aí interceptação na hora h era um lance muito perigoso a arrancada é boa e pode ser perigosa o mundo inteiro percebeu que ele daria esse passe falta marcada e é perigosa que ele já estava pronto para comemorar o gol do saiu um salve aí pro xad boy acho que é xad boy né cara o modric pô velho vamos tentar eita cacete e é falta do jogador do bairro de só levar porra do que a lei para casa e não tem perdão cartão amarelo para ele o botém é simplesmente impossível no marcar falta no carrinho assim horroroso o que estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo o velho vai chegando com falta o bairro não pegou o bairro também o bairro também o bairro de município vai bater um tiro de canto e jogou dentro da área e agora tá vendo os comentários olha o que eu sou real porque a marcação falhou no escanteio na próxima ele pode jogar bem jogo bem e aí essas coisas também não tô na quarta divisão eu fui verdadeira foi verdadeira com sono aí cair a quarta divisão o rosto vamos lá fazer o gol para a galera a ala nossa foto o juiz marcou falta vai dar amarelo olha tudo o delay aí não sei se vocês não percebem mas a mensagem ela chega aqui antes no youtube depois que eu dê uma olhadinha beleza muito pouco ele não perdeu o equilíbrio ali agora não mora bem difícil de entrar na defesa eles vão tocando a bola o oi oi rapaz que vai ser oi filho oi galera quase que saiu um gol de bicicleta aí pra vocês pois é que eu tava tentando mostrar eu tava tentando fazer uma live com áudio só que como o reset que eu tenho aqui não presta não o áudio não capta só capta com o fone de ouvido do celular também passe completamente errado rebateu no jogador e saiu lateral vamos lá tomar os 34 do primeiro tempo ainda nada de a zero puta merda posso perder jogo não e agora tô sentindo segura que ela tem eu tô sentindo a ver o meu filho garoto aí eu vou topar se entregou de graça pra defesa a modric agora pode ser agora por favor tá muito longe do gol que chute foi a é se a sessio pelo amor de deus ascensio com essa eu vou botar o café Fundo teu lugar, viu, Ascens? Ok, vamos de novo, vamos de novo pro jogo. Eita, pessoal. E agora? Vamos ver. Ah, meu Deus, senhor. Pra querer não, galera, essa bola não tá em dia não. Lewandowski, e ele se manda pro ataque com a bola. Vamos ter mais três minutos. Modric, Benzema. Benzema. Chegou firme a defesa. Ah, saqueiro do Gão, Ascens, foi de novo. Não, foi o Isco dessa vez. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passo. Ah, meu Deus. Pô, velho, a chance mesmo, cara. Pô, perdi. Primeiro tempo cheio. Vamos ver como é que foi a estatística aqui do primeiro tempo. Calma aí, galera. Cinco finalizações, três certas. 57% de bola. Pô, velho, eu tô arrebentando esse cara, mas não tá dando certo. Já já eu boto o CR7 aqui, pra ver se não é a situação. Agora é assim, desde que eu tô indo bem, ó, o rapaz vai dar um gol, querido? O Bayern tentar armar o ataque por ali. E o outro time já tá com a posse de bola. Interceptação do Marcelo. Vai pintar ataque perigoso. É agora. Vai partir na caia. É agora, é agora, é agora. Beio! É pra vocês que tão me assistindo. Todo foi bem, Caio? Todo mundo, Thiagão. Foi uma jogada muito bem trabalhada. Opa! Olha, você quer que eu empatar, o Ego? Benzema! Vamos lá! Ô, caramba! Vamos ficar de olho nesse ataque! Uh, rapaz! Ótima presença do Marcelo. Bela interceptação. Caralho, que passe! Deu uma travada aqui, mas deu certo. Chega bem o Real Madrid pra recuperar a bola. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. Faltou isso, viu? Ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Isso que... Ah, deu uma travada bem na hora. Não! Dividida e a bola ficou livrinha ali. Que travada maluca, doido. É o Bayern de Munique no ataque. Se passa, viu? E o outro time já tá com a bola. Comando. Um azé é perigoso, um azé é perigoso. Mas o time aí tá querendo. Ai, olha. Passe precipitado por ali. É agora. 15 minutos jogados. Faltam 30. É o Real Madrid no ataque. Eles tocam a bola. Esperam direto. Ah, o meu jogador tirou a bola, zagueiro, porra. A gente faz gol e aí, mano. Entregou a bola pra defesa. Eita. Eita. Mas não tem falta pra mim não, mano. Já não peguei, eu já percebi isso, ó. Douglas Costa. Só uma também desiaçada. Tá dando jabalhinha, dando jabalhinha. Tá o CR7 já já aqui pra incendiar o jogo. Nossa, rescansou já. Marcelo. Benzema. Venha. Ah. Filho. Não acredito, velho. Vem pra cima o Bayern de Munique. É agora, menina. É agora que ele vai entrar. Ele não tá mais no time, mas... Nesse... Nessa época que tava. Então, vambora. Tá só o homem mesmo. Só pra resolver. Resolve, enfim. Resolve. Chama um abraço aí pra quem tá assistindo aí o jogo. Forte abraço e fortes emoções. Vamos lá, que tem uma travada de novo aqui. Tem gente preparando pra entrar o time da casa já. Vambora, meu filho, e agora? É agora, meu filho. Tentou abrir o jogo. Olha o cruzamento. Ah, que foi isso. Vixi, pra soltar. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. E agora, né? Perdeu a bola nessa dividida. Olha o meio. Olha o meio. Corre, meio. Corre, meio. Corre, meio. Vai partir livre. Corre, meio. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, que acredito. E a bola sai pela linha de fundo. Esquentei o marcado. É muito passe e nenhuma objetividade. Cristiano Ronaldo bateu. Uh, rapaz. Olha o primeiro que eu amei. Olha o ponto de ataque iluminante dos caras. Sem ninguém chegar, meu amigo. Você já sabe, ele vai avançando. Ah, vou cagar. Que melhor, Júte. Ah, ai, ai, jogo. Contarinha, mano. Caramba, pega. Uma pancada em cima do zagueiro. O time tem escanteio. Vai encher a área pra buscar o gol de Jardim. Claro que eu vou chegar falando desse jogo aí, mano. Desarme, Fapio. É agora, menina. É agora. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer logo um segundo, né? Dá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Bale. Ah, não acredito, velho. Já procura alguém pra jogar. Isso que morreu, tá? Os bávolos vão perdendo, mas a torcida aumenta o grito em busca do empate. Ninguém na Allianz Arena parece ter deixado de acreditar no empate do bairro. Olha lá, meu Deus. O gol, ele tá vendo o gol. O time ganhou um escanteio e pode ser o último lance do jogo. Bora, galera. Torcer pro real. Torcer pro real. Agora que a time é live vai ganhar um ponto na média. Brincadeira, brincadeira. E agora? Olha o homo. Olha o homo. Ah, meu Deus do céu. Esse time tá perdendo muito gol, meu Deus. E aí, tem palhaço real. Eita. Marcelo vai repor a bola. Trouxe. Vixe, vixe. Puf. Toma na cabeça, meu Deus. O defesaça, sempre muito bem colocado. Já falei? Já assisti minha live e comentar no colégio, vai ganhar um ponto. Pronto. Ah, meu Deus do céu. O que foi que eu fiz? Uh, caralho. Contra-ataque. E acabou. O jogo derrubina para a comemoração merengue. Vitória do Real Madrid. E com essa vitória, acaba qualquer risco de refeixamento. Mas eu tô ruim, velho. Tô muito ruim, velho. Tô muito ruim, velho. E também pra evitar um pouco no final, Thiago. O time vai ter muito mais tranquilidade agora pra jogar. E o Garrett Bain. Ó, o nome de vocês aqui no YouTube tá assim, ó. Paula Santos e a Paulinha, né? Ou eu tô enganado? Fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Aí, esse Sand Boy, quem é que eu não sei quem é? Sobre o Lewandowski, ele foi mal na derrota de hoje e tava muito apagado. A gente espera nada. Pô, você tem que contar o nome de vocês aí, senão eu não lembro. Gross! Não sei quem são. Vamos pra mais um jogo aí, galera. Ó, eu vou mostrar pra vocês aí, tá assistindo aí os jogos que eu tenho, primeiramente, tá? Só parar aqui. Ó, chamar aí a galera do grupo aí pra assistir minha live, hein, galera? Chamou, ganha mais três décimos. Ó, vamos lá pros meus jogos. Tá aqui, ó. É, o BF1 tá, tá, tá pausado, porque ele tem que instalar aqui uma atualização. Aí, tem o Final Fantasy XV, COD, Black Ops 3, Titanfall 2, GTA, Snipe, Assassin's Creed Origem, Far Cry, Fortnite Horizon 3, Ghost Recon, Justiçao 3, Division, Gears, Dynart, Batman, The Witch. Esse FIFA não tá pegando ainda, tá? Ele ainda vai entrar no IEX. Assassin's Creed Syndicate, Deus Ex, Star Wars tá instalando também, Fortnite 1, 2, Naruto, T-Purin, Storm 4, Ryzen, Sombras de Murdoch, Batman Arkham, Retorno de Arkham, Metal Gear, Fallout, Watch Dogs 2, NBA, FIFA 17, Far Cry 4, Sunset Joveys Drive, Nifoyspeed, Payback, Batman Retorno de Arkham, Diablo, DMC, Rush, Rage, Daylight, Hitman, Outlast 2, que é de Terroir Eu Tenho Medo, Devil May Cry 4, Resident Evil 6, Skyrim, Dead Space 3, T-Sins 4, Park Cry, Dead Space 2, Resident Evil, Resident Evil 5, Zero, 4, Rocket League, Prototype 2, Troll Fusion, Gears 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, Fortnite, que prefiro Bugbee, Dragon Ball, Rekord, Splinter Cell, Prototype 1, Red Dead Deception, Vanquist, Far Cry 3, esse aqui de carro, Alan Wake, Dead Space 1, Star Wars, Dante Inferno, aí aqui é mais jogo para o meu filho, que eu joguei com ele, High Man, aí tem esse aqui que é um de cartinha, aí Army of 2, The Walking Dead, Mega Man Legacy Collection, 7 Dias, Roblox, meu filho joga, High Man, eu joguei só uma vez para instalar, Capitão Spirit, Outlast, Unhevel, Abzu, Life Stranger, Val do Futuro, Black, e por aí vai, só esse, aí eu tenho mais aqui alguns prontos para instalar, aqui tem um bocado para instalar ainda, alguns são demos, tá, então, ó, antes que eu lembro assim, viste, tu tem um Dragon Ball, não, é um beta aqui, então já passou, eu não tenho esses aqui, tá, esse aqui também é uma demo, eu não tenho, eu tenho 5, o que mais que eu tenho, jogos 1060, é, tem um bocado aqui, né galera, aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o diferencial do Xbox, vamos lá galera, ó, os jogos que vão ser lançados, ó, caraca, tá muito foda esse Shadow of Tomb Raider, Forza Horizon 4, Red Dead Deception 2, puta merda véi, jogos em breve, vamos ver aqui os jogos em breve, os jogos que eu quero, é esse aqui, quem quiser me dar de presente, claro que não me dá, mas quem quiser me dar de presente, caraca, esse aqui eu vou ter que comprar, véi, cadê ele, não é o Naruto, não é o Tomb Raider, se bem que eu coloquei o Tomb Raider, FIFA, né, eu vou comprar, claro, esse aqui também tá muito massa, o, o, o novo, BF5, esse, Call of Duty não vai ter campanha, vai ser online, então, nananana, Dark Side 6, isso também tá muito bonito, cara, eu vi aqui o, 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 jogo é 200 reais, acho que é para a encomenda, eu vou mostrar para vocês o clipe aqui para vocês, é muito foda, cara, realmente um jogo, ele está assim, ele sai 200 reais, só que ele tá na, como ele tá na pré-venda, ele sai com desconto, aí quando ele é lançado, aí esse preço vai para 200, vai para, 200 não, vai para 199, e os cães, os mísseis e os mísseis e a terra se cria de ash e a terra se cria de ash e a terra se cria de ash e as pessoas se tornaram em shadows, então deixe-nos não se preocupar os heréticos na nossa porta, mesmo com os seus estados altos estando em frente a nós, o rei de óleo de máquina e a luz heretica em frente a nós, Lembre-se, a maioria do país tem sido destruído ou ocupado. Mesmo aqueles que falam nossa língua podem ser inimigos, por convicção ou fora de medo. Vocês não irão lutar! Deixem-se os seus inimigos contra eles. Por isso, eles não irão lutar! E agora eu tenho que sobreviver em um mundo pós-apocalipse meio doido. Existem lugares com muita radiação e você ir lá fora é foda. Os bichão aí. Agora o que eu quero mesmo é esse aqui, galera. Esse aqui é foda pra caralho! Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia. Olha isso, cara. Que jogo lindo, velho. Esse jogo fez parte da minha infância, cara. Tu é doido. Quando eu vejo ele todo refeito, era o que eu falava quando ele pivete. Tipo, vamos refazer os jogos, cara. E a Capcom tá com essa, né? O feedback desse jogo foi muito bom perante a Comunidade Game. Então, todo mundo ficou louco pra jogar de novo. E eles tão fazendo, parece que... Se for bem às vezes aqui, eles vão fazer o remake do 3 e do Dinoclis. Que é da Capcom. Você está egoísta. Eu tenho. O que é que isso? Puta... Uh! Olha isso aí, cara. Tem alguém aqui? Jesus... Filho?! Filho! Diga! Eles estão em todo lugar. Você quer falar com o pessoal? Não. Não? Então eu vou comentar aqui um pouquinho o Ian jogando. Vamos embora. O volume está aqui no fone, quer? Tem barreira então. Está bem. Eu tenho que limitar e eu vou deixar isso. Vem barreira aqui. Isso galera. Tem que ir para jogar. Vai ter que colocar esse fone para poder falar com a galera. Está escutando agora? Está escutando? Fala aí. Oi galera. Oi galera. Só escuta aí agora. Vai joga. Aí tu pode falar. Tu pode falar com o pessoal que se escuta. Vai. Você vai jogar o que? Diz aí para o pessoal. Oi pessoal. Mas o que você vai jogar? Qual é o nome desse jogo? É... Granny. Qual é? Granny. Granny? Sim. É Roblox da Granny. Eu achei que é esse pai. Nossa. Não pai não. Onde você está? você? Eu te vejo. Eu te vejo. Granny. Você quer jogar hide and seek? Ela é uma babazinha. Mas ela está me seguindo. Me ajude. E aqui? É de terror? Sim. Ele está atrás de mim. Ela é uma babazinha. Sim. Nossa. Ele é muito mal, hein? Não. Ela é do mal. Assim. Ela é tão forte, pai. Ela é tão forte, pai. Eu acho que você anda. Ele é um olho... Ela é muito mal. Ela me matou. Mas ela é do mal. Ah, ela é do mal, né? Ah, sim. Sim, pode. Mas os caras, elas não têm a faca. Só têm uma lanterna. Não têm faca, né? Só têm lanterna. Do you want to play hide and seek? Ah, ela te matou. Ela me deu um susto. Está aí ela, teu lado. Meu lado? Where are you? O que? Estou falando. I see you. Do you want to play hide and seek? Where are you? I see you. I see you. Se me encontrar, se ela encontrar eu, eu vou morrer. I see you. I see you. I see you. I see you. Do you want to play hide and seek? Pai, ela está atrás de mim. E agora aí? O que? Eu estou atrás com a menina. O que? O que? Ah, o menino, aqui. Acho que tem que ser ali. Ai, Outro menino ali. Me, me, me. Vai, 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 siga, siga, siga. você vai ser tua mãe? sim uma frita legal ai galera vamos meter bala não temos bala fala assim galera deixa um like no canal estamos indo ao lado você quer jogar hide and seek? menino aqui acho que tem que ser boa vamos ao outro lado deixa eu tirar isso aqui é a saída vem o que? não ta o que? não tem bala pai eu falei não temos bala pare com isso eu falei corre nele corre alguém está aqui que susto ele me matou pedro Oh, comédia. Cadê o Predo, pai? Está bem. Não deu certo. Vai ser qual agora? O caroes. Esse? Esse é peixe, né? É legal. O que se chama? O que? O Pedro é que está em velocidade? Predo! O Pedro trabalhando, mano. Isso é um carro. Eu ganhei um gol, mano. Ei, olha. Eu ganhei um gol. Não, é legal. I like owens. Hey look, I scored a goal. 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 I scored a goal. Okay, wow. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Oof?! 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 Oof, 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 oof! Oof, oof, oof! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O BODE, NOS CHEGOU OLHA O BODE VOU PEGAR, VOU PEGAR VOU PEGAR VOU POR O OLHO VOU TOCAR UAU CIDADE UAU 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 Pega ai galera, todas as madeiras podem ficar muito prontos Pega ai galera, todas as madeiras 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 Pega ai galera, todas as madeira O que é isso que eu vou fazer? Ah, tá ali. Vai para cá, vai para cá. Oh, não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o cara é legal jogo da bola velho esse jogo é legal cara só tem esses ai, tanta garela ali que boa aqui eu consegui, ai de novo velho meu deus, a cara dele nossa, morri caraca vai eu venci do primeiro to preso agora tem só dois, quer dizer um velho, só tem um a pessoa aqui ele vai ganhar vai ele vai me salvar não cerca uma cerca de milhões mas eu morri ele é cerca de milhões cara 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 não é não 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 O que é que é que é que é que é? Você não emprega a trilha Consegui de novo dos três Ah, o jato agora Ah Tá Ah, a estreia já tem a trilha É o seguinte, é esse pai A estreia já tem a trilha Ah, não, tem as bombas Esse tem as bombas Bomba sapeca Tem que ter que cuidar As guardas vão perder, Bruno Só tem eu e um Você vai perder Olha ali, ali Olha lá, olha lá Ninho! O que é isso? O que é que é isso? Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.